Galera de casa, hoje a parada vai ser muito louca, teremos aqui vários tipos de zumbis do Minecraft, né? Criaturas infectadas pelo vírus do zumbi tenebroso de Armagedon, meus queridos. Então hoje a gente vai poder se transformar nesses zumbis, inclusive em um que eu quero muito me transformar, que é o Beaver Gorgon zumbi, mano. Será que vai dar certo? Não sei, vai ter que ver o vídeo, meus queridos. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo e preparem-se porque hoje a gente vai virar os zumbis infectados aqui do Minecraft. E galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui pra mais um vídeo de Minecraft pra vocês. Onde eu vou fazer novamente como virar, né? Que vocês estão amando esse estilo de vídeo. Essas coisas aí que eu trago, de repente virou uma coisa, de repente virou outra. Se vocês querem que eu vire alguma coisa, comenta aí embaixo nos comentários pra eu ficar sabendo. Porque daí eu posso me transformar em alguma criatura que vocês acharem necessária, fechou? Comenta aí embaixo que, ó, muito importante, tá? Não custa nada de graça. E aí eu fico muito feliz. O like também, o like também é de graça. Pode deixar o like, tá? Olha bem nos meus olhos aqui. Eu tô vendo quem não deixa o like. E quem não deixa o like, eu vou chorar. Não, não vou chorar, mas deixa o like. Olha só, hoje vou me transformar em Jones, ou em zumbis. Vai ser muito interessante, vai ser muito legal, entendeu? Tudo bom, Johnny? Oi, coça do meu apresentão, mas oi, gente! Tudo bom? Ô, Johnny, a gente entende que você está com o cabelo platinado, né? Que agora o Johnny pintou o cabelo de branco, tá parecendo a nova loira do Chan. Mas por que você trocou da skin também? Porque minha skin me reflete, entendeu? Ela não representa você, você é bem diferente. Ela me representa sim, porque minha skin representa sim. Ninguém perguntou. Vamos lá! Galera, eu tô aqui com alguns spawners, eu vou spawnar e eu vou mandar os meus amigos se transformarem primeiro nessas criaturas, tá bom? Então, olha aqui. Eu tenho esse daqui, ó, que é um pig spider. Big spider. Ah, olha lá. Eu acho que é uma aranha infectada. Johnny, você quer ser a primeira a se transformar? Você vai se transformar num bicho que você se caga de medo, entendeu? Que no caso... Não, não quero não, dá pro nó, dá pro nó. Não, 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 não! Olha isso, meus queridos, calma. Olha essa aranha. Olha que aranha tenebrosa. Eu vou botar ela primeiro, porque daí quem não quiser, eu transformo. Então, ó, vou agora me transformar nessa aranha e olha só como que eu me transformo nela, meus queridos. Olha que massa, mano. A gente virou uma aranha infectada pelo vírus zumbi, velho. Muito massa. E olha, eu tô soltando meio como se fosse um bicho, hein? Peraí, coi. Olha o que aconteceu com você, Johnny. Ô, gente, esse mod é que buga os personagens. Ó, eu vou me transformar em code novo. Quem quer se transformar nessa aranha aqui também? Você quer se transformar mesmo? É, é muito feio, é, velho. Então, você não quer se transformar? Pode correr aí, então. Vai, vai, bota aí, bota aí. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos dar um spawn point aqui e barra game rule keep inventory true, tá? É, game rule keep inventory, keep inventory true. Tá. Ô, estou de volta. Trava o tempo aí pra mim, trava o tempo aí pra mim, por favor. Então, ó, vamos lá pro próximo mob. Eu tô todo bugado, na real, né? E o próximo mob, meus queridos, que eu tô vendo aqui é a Lafra. A Lafa. Não sei a La... Não sei o que que é isso, hein? A Lafa. Ah, que da hora. Nossa, já matou o bicho, Johnny. Nem deixou mostrar o bicho, gente. Que foda. Vai, mostra aqui pra mim, ó. Vai, transforma-se. Transforma-se nele. Olha só! Parece um Johnny com asa, né, gente? Meu Deus, o que aconteceu com você? Olha, dá pra você ver. Eu sei, eu tô muito bugado, velho. O que que foi, ó? Tem esse aqui também. O que que foi? Eu tô vendo como você virou infectado. Galera, tá todo mundo infectado aqui. Olha aqui com a asinha dela aqui em cima, fi. Eu tô vendo, é muito massa, mano. O movimento é muito bonitinho, tá vendo? O Johnny conseguiu se transformar nesse bicho aí. Vamos para o próximo que o próximo é Infected Humano. Ah, esse daí. Quer se transformar em humano infectado? Olha aí, Nua. Transforma-se nele. Você sufocou esse ar, Magetone, ó. Esse bicho aqui, galera, eram os que davam mais trabalho pra gente. Olha só como é um humano infectado, velho. Cabeça de pera. Muito massa, muito massa mesmo, ó. Muito massa. Esse aqui eu curti, esse aqui eu achei da hora. Muito bom. Vamos para o próximo que o próximo é Infected Co-Infectado. Ah, eu pensei realmente que era você, homem. Vai, alguém mata ela aí. Aí, vai, Nua. Se transforma no Infected Co-Infectado. Cadê eu? O que ele virou? Olha isso, velho. Nossa, gente, pera aí, é bola, corra. Misericórdia, gente. Ai, que nojento. Muito feio. É nojento, né? Olha isso. É, velho. Pelo amor de Deus. Tem também uma ovelha infectada. Quer se transformar na ovelha? Ai, não. Com ela aqui, fui toda convidada. É, olha isso, galera. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Vai, se transforma na ovelha infectada aí, nozinho. Ai, aqui, ó. Muito massa. Olha lá. Ai, credo, credo. Nossa, eu tô ficando com... É, dá um nojinho, não dá? Não dá, dá um nojinho. Dá, dá. Tem lobo infectado. O meu cachorro, na série, ele virou um lobo infectado. Olha só. Ai, credo. Vamos transformar aqui no lobo infectado pra mostrar pra vocês, galera. Mano, deu muita dó quando o meu bichinho virou um lobo infectado. Olha isso, galera. Olha isso. Ele ficou... Ali, ó. Ele tá bem seco. Tá só os ossos, né? Que negócio estranho, velho. Olha isso. Deixa eu te dar comida pra ele, né? Pelo amor de Deus. Não, ele foi infectado. Diferente. Hip doguinho. Hip doguinho, meus queridos. Além de esse, a gente tinha aqui também o Red Coal. Eu acho que é tipo a cabeça de vaca infectada. A cabeça de vaca. Olha lá, saindo o negócio da boca dele. Que negócio feio. Alguém quer se transformar nisso, Johnny? Vai, Johnny. Se transforma. Alguém quer se transformar nisso, Johnny? Eu já tava pegando. E tem infected ship. Olha como ele anda. Olha a cabeça de coisa infectada aí, ó. Olha isso, mano. Vai, se transforma os dois. Aí vocês vão dar um beijo zumbi. É, sai, né? Ai, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Isso aqui já foi. Então, ó. Eu vou dropar aqui pra vocês. Quem quiser pegar, que pega. Que pode virar em qualquer um desses aí. Eu não quero não. Podem pegar. Pega aí, gente. Pega aí, pega aí. E aí, agora a gente tem os próximos. É que eu vou pegar aqui só pra poder me transformar e tal. Vamos ver se vai dar certo. Eita, peguei até demais. Vamos lá. A gente tem aqui... Walking Dead? O que é isso? Que Walking Dead? O Wolf. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Tem aqui, ó. O Wolf Head. O Wolf Head. O Wolf Head é saudade. Isso aí é saudade. Olha o porco. Ai, eu não consigo transformar nele porque tem que passar pro lado. Nossa, que horrível. Olha o Johnny aqui, ó. Quem é o menino? Nossa, o Johnny falou que você é um porco zumbi, Johnny. Olha isso. Ele tem cara de vaca, ele. Nada a ver. É um porco, Johnny. Nada a ver. Não, tu falou o nome mesmo. Ó, Infected Pig já foi. Aí tem... Cadê? Esse aqui... Nossa! Cabeça de porco infectado. Caraca. Já foi, não. Esse também? Não, esse não. Infected Village. Esse é o quê? Esse é o quê? Ah, os bolsos aí dão pra você, né, Peste? Olha lá, olha lá, olha lá. O que o faraó virou um village infectado, velho? Que massa, mano. A mãe da testa, filho. É mesmo, eu tenho testa? O narigão, o narigão. Muito massa, velho. Tá, mas, Cole, a pergunta aqui não quer calar. Como é ser um infectado? Então, eu nunca fui infectado, pra saber. Mas você tá infectado agora, bicho, tá? Olha isso. Pera aí, Johnny. Olha esse bicho aqui! Vai! Posso matar? Vai, Johnny. Ele não morreu com hit. Caraca, ele teve vida infinita, então? Ai, ai. Lagraxou tudo, galera. Mas voltamos aqui, tínhamos que tocar o mod, tá? O negócio foi louco, aqui foi treta, porque, mano, esse bicho é tão forte que não existia morphing que podia meio que se transformar nele. Mas olha só que bicho terrível de feio. Esse bicho me lembra alguém, hein? O Noah. Alec, que feio! Ai, pô! Olha o bichinho magrinho, olha lá. Nem bunda tem, é bunda seca, Johnny. Olha lá. Ai, verdade. O Cole, como que se transforma agora, que eu não sei mais? Ixi, morro. Mas, ó, tem esse daqui também, meus queridos. A gente só precisa matar o bicho, ó. Vou matar esse aqui. Ai, credo, Cole, credo. Aí, ó, matei ele, aí você tem que pegar o Morph dele. Pegou o Morph dele, eu costumo apertar B, e ele tá aqui do lado. Morph, e aí a gente... Aperta B perto de mim, Cole. Desse bicho, olha isso. Ah, é B. B, não acontece nada. Ai. Nossa, que tapa foi esse? Olha isso, gente do céu. Olha isso, Johnny, olha lá. O jeito que o bicho anda, Johnny. Ai, tá me dando agonia, velho. Eu não gosto de bicho que anda desse jeito. Muito massa. Tem esse aqui vermelhão também. Olha esse daqui. Ah, é o centauro. É o minotauro. Vai, alguém mata ele. Pega o Morph dele. Tá vendo? Pega o Morph dele pra vocês. Pega aí, nozinho. Agora aperta B, e lá em cima vai ter o Morph dele. É só você clicar e clicar em Morph, que vai dar certinho o negócio. Vai dar certinho. Ó, além de esse, galera, a gente tem outro aqui também, né? Que é esse daqui, que é o verdinho. Que, no caso, o nome dele é Primitive Mandula Keter. Sei lá como é o nome disso. O Johnny tá ligando em mod nenhum, burro. Game mod zero, burro. É, game mod zero. Me dá a alma dele. A alma? Nossa, você roubou essa alma dos outros, não? Que que é isso? É, porque parece uma alma mesmo. É, então. Ó, 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 ó. Esse aqui é zoadinho. Esse aqui é zoadinho. Ô, como que eu viro de volta eu? É... Eu não sei. É... É... Ah, eu esqueci. Não, Johnny sabe. Tá, gente, vamos lá. Eu vou ter que ficar virado no bicho mesmo. Vamos lá, meus queridos, que tem outros, tá? Vou trofar aqui pra vocês. Vocês vão pegando aqui. Se vocês depois quiserem se transformar, aí é com vocês, tá bom? Voltou pra mim, meus queridos. Peguem, peguem, peguem. Tá, vamos lá que tem outros aqui que dá pra gente meio que se transformar, que eu acho que vai ser muito massa. Além disso, a gente tem o azulzinho, né? Que esse azulzinho aqui vai ser o Primitive Yellow Year, não sei o que das contas. Esse daqui, ele voa, meus queridos, ó. Ele voa. Ai. Deixa eu pegar ele. Ah, eu queria pegar ele. Peguei. Peguei. Foi você que pegou. Ah, não peguei, não. Peguei. Já estamos aí, né, pessoal? Já estamos aí, ó. E ele voa. Ele voa. Meus queridos, é muito bala. Ele parece um coração voador, né, meus queridos? Parece. Coração de galinha. Jony, tem esse aqui pra você também. Ah, não, não, não. Por que bicho quadru... É esses bichos com pata pra mim, ó. Não sei... Ai, mano. Deixa de ser cagão, Jony. O bicho não faz nada, gente. Não, mas a questão não é essa. Eu tenho agonia. É aracno. Olha isso, meus queridos. Olha, gente, que ele anda aqui pra ele. É um buguião, né? É muito mato. Parece o bonequinho da buguião. O bonequinho da buguião andando, velho. Que incrível. Coisa feia da Pert. Gostei, gostei, gostei desse aqui, gente. Gostei, curti, curti, curti. Vamos pro próximo. Vem aqui, Jony. Vamos ver se vai querer se transformar nesse aqui. Vai, homem. Vai, coloque o outro. Nossa, parece uma múmia. Esse aqui a gente não viu, não. Uma múmia zumbi. Esse aí a gente não viu, mano. Esse aí a gente não viu. Ô, Pert. Ele roubou mesmo? Além de esse, a gente tinha... Esse... Nossa, olha esse aqui, gente. Olha o barulho dele. Credo. Qual? Ai, não tô conseguindo virar. Aí, ó. Pega aí, pega aí, pega aí. Tem que transformar. Eu acho que só quem mata pode pegar e transformar, Jony. Ai, que droga. Mas eu peguei ele, Coe. É, eu não tô querendo roubar aqui o bicho dos outros. Mas, ó. Olha só, meus queridos. Eita, não foi, não. Tentei me transformar dele. Não foi. Você viu? Nem eu. Tem uns que não dá pra se transformar, cozeira. Ah, dá sim. Deu. Como é que você fez? Olha o jeito que ele anda, meus queridos. Olha o jeito que ele anda. Olha aqui, Coe. Olha lá. Gente, olha isso, mano. Olha isso. Tá, vamos lá agora, meus queridos. Porque o que acontece? Além de esse, a gente também tem esse daqui, ó. Olha esse daqui como é estranho. Alguém quer se transformar dele? É evolução, Coe. É evolução do seu. É, é a classificação meio que evolutiva, né? Tem esse outro. Nossa, esse outro aqui também é feio, hein? Esse outro aqui também. Tem esse daqui também. Olha esse daqui, velho. Esse aqui eu não lembro de ter visto. É a evolução daquele que você pegou do coração. E esse daqui. Caraca, esse aqui eu quero. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu quero, meus queridos. Vamos lá, vamos ver. Vamos tentar se transformar nele. Nossa, isso aqui é bala demais. Olha isso. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, velho. É muito massa esse bicho, mano. Olha isso. Nossa, gostei, gostei. Ele faz alguma coisa? Ele taca alguma coisa? Esse daqui não tá mostrando os poderes dele, mas dá pra gente ver os poderes dos modos. Deixa eu ver se foi. É esse aqui que a gente testou. Deixa eu ver se foi esse daqui mesmo. É esse daqui mesmo. Galera, agora eu vou dropar esses daqui. Peguem aí por gentileza, né? Vocês podem pegar pra vocês e transformarem em qual que vocês quiserem. Ué, Johnny, tudo bom? Nossa, quase explodi tudo aqui. Cuidado, Johnny. Pelo amor de Deus. Você puxou do nada. Além disso, a gente vai ter esses outros aqui que eu vou pegar todos e a gente já pode meio que fazer o processo aqui, tá? Vamos lá. Esse aqui, se eu não me engano, é como se fosse uma planta. Estágio 2. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, que vai ter estágio 1, né? Olha o estágio 1 desse bicho, gente. Olha só. Olha só a planta. É uma planta zumbi. Aí, aqui a gente tem estágio 2 e estágio 3. Olha só, gente. Olha os estágios dele. Quer ver o que acontece com elas, com... Pum. Nada. Ela morreu. Oi, Kug, saiu um negócio da cabeça dela, ó. Meu... Ah, isso aí faz assim um monte de zumbi, Johnny. É mesmo? Ninguém quer se transformar nesses daí, não? Deixa eu ver. Não, eu odiei eles. Eu não gosto deles, não. Pode matar eles? Pode matar, pode matar, pode matar. Ó, tem o rosa também. Olha esse daqui, meus queridos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem o preto. Esse preto, eu acho que eu sei qual que é. Cadê, Kug? Qual? Esse preto, ele é o meu. O Demogorgon zumbi, meus queridos. Meu Deus do céu. Olha só como se transforma no Demogorgon zumbi, meus queridos. Olha isso, mano. Nossa, é igualzinho mesmo. Nossa, velho. A gente virou o Demogorgon zumbi aqui no Minecraft, mano. Muito massa. Demogorgon infectado. Demogorgon infectado pelo vírus zumbi. Pelo amor de Deus, mano. Que bicho top. Esse aqui eu vou ficar com ele o resto do vídeo agora. Só de raiva. Vai. Temos também esse rosa. Esse rosa eu já mostrei? Já mostrei. Cadê? Cadê? Mata tudo. Mata tudo. Esse aí, gente. Que tá aí boiando aí. Tem esse daqui. Deixa eu ver que bicho que é esse. Olha esse daqui. Aquela planta. Mano, esse daqui é muito apelão, galera. Esse é muito apelão. O que ele faz com? Tipo, mano, eu não sei explicar pra você, mas tipo, ele é muito forte, velho. Muito forte. Olha aí qual é que é o saído. Temos também o vermelho, que é o infectado, meus queridos. Olha aí. O que infecta. Ah, é a larvinha. É, esse aí que leva a infecção pra tudo e todos. Alguém pega ele e se transforma nele aí. Esse chega a ser nojento. Olha aí o que explode, gente. Matei ele também. Esse explode? Não é coisa não? Ele explode e voa, meus queridos. Esse é o pior dele. Olha como esse aqui, parece um peixe. Nossa, olha o Creeper. Esse aí é o Creeper infectado. Que massa. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Vai aí. Vou me transformar nele agora, meus queridos. Vou me transformar no Creeper Zubi. Vamos lá. Olha só. Olha o jeito que ele anda, ó. Ele explode. Se a gente bate você, ele explode, eu acho. É mesmo? Vai, tenta bater aqui. Aperta V aí. Você vê o que acontece. Nada. É, não vai. Não funciona nesse modo de droga. Droga. Funciona, funciona. Funciona bosta esse aqui. Vai, vamos lá. Eu acho que a gente pega a vida deles. Dá o que, Moisés. Vê se você tá com a vida deles, Co. Tem o maior? Não, esse aqui eu já vi. Ah, tem esse aqui que eu já peguei. Mata esse bicho aí, gente, que ele solta um monte. Mata esse aqui, ó. Vou matar aqui, né? Pedi pra matar. Ninguém matou. Eu tive que matar. Eu tava indo, né, Pert? Ó, as larvinhas, as larvinhas. Nossa, vamos me transformar numa delas pra ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é se transformaram essas larvinhas. Olha lá. Eu fiquei minúsculo. Olha, Co. Que nojo, que nojo. O que é isso? É uma baratinha. É mesmo. Fala, Johnny. Ô, Co, quando você entra em um modo zero, você pega as habilidades dele, tipo, você tá com vida, a vida aumenta. Ah, entendi. A vida aumenta, você pode... Entendi, entendi. Massa, isso aí também é massa. Mas, ó, vou trocar aqui. Agora tem o azulzinho, né, galera? Vamos testar esse azulzinho aqui pra ver o que é esse azulzinho. Ah, esse é azuladão. Não. Ah, esse é... O azul é esse, o azul é esse. Meu Deus do céu, é a evolução master desse bicho aí, gente. Esse daqui que eu tô? Deixa eu transformar nele. Vai, vamos transformar nele. Calma aí, vamos lá. Vamos com karma. Aqui, ó. Vamos lá. Olha isso. Olha isso, nascendo da terra. Aí eu achei ele feião. Ele é feião mesmo. Só que é da hora, né, feião? Mas é da hora. É tipo uma planta, um verme, um zumbi, parasita, muito estranho. Olha, ó, os pezinhos dele, ó, quando saem da terra. Nossa, muito mala, muito mala. Tá, agora, meus queridos, a gente vai ter aqui os mais toppersons zicas do pai. Uhul, esses eu gosto, esses eu gosto. Esses eu gosto, esses eu gosto. Tá, galera, tem um que eu acho que é o Demogorgon, um zumbi infectado. E tem outro que eu chamo de Kraken, tá ligado? E eu não sei qual que é qual aqui. Demogorgon ou devorador de mentes, meu filho? Demogorgon, né? Devorador de mentesão. Ele parece devorador de mentes. Você tá é maluco, Johnny. Você tá é maluco aí das ideias. Vamos lá, ó, vou spawnar esse aqui, eu acho que é esse aqui, azulzão. E a gente pode spawnar ele dentro da água, só pra ver se é ele. Aqui, ó. Pou! Galera, é esse. Esse parece tipo um Kraken, tá ligado? Ah, é o Kraken. Olha esse bicho, mano, que massa. Olha lá, ele atacando. Deixa que eu mato, deixa que eu mato. Olha lá, as patas dele caem tudo. Quanto as patas? Cortei tudo, cortei tudo. Vamos ver agora se eu consigo me transformar nele. Acho que ia ser muito massa. Vai ficar sem patas, meu filho. Será, gente? Não sei. Olha a pata dele como tá ficando, Cole, que isso? Alguma coisa tá acontecendo. Ué, não foi, gente? Aí. Olha isso, meus queridos. Me transformei nesse... Nossa, que massa, velho. Olha isso, John-John. Olha a boca dele. Olha a boca dele. Ele tem poder, diferente dos outros. Tá saindo alguma coisa? Não consegui soltar nada. Dá pra vocês transformarem até o tentáculo dele. Olha isso, que massa. Dá mel? Nossa, olha lá, mano. Muito massa esse daqui. Muito massa, azulzão. Gostei, esse aqui eu gostei. E agora a gente pode ir pro próximo, né? Que o próximo, no caso, é como se fosse o Demogorgon infectado novamente, tá ligado? Ele foi infectado pelo vírus. Cadê? Olha isso, meus queridos. 3, 2, 1 e... Tchum-bum. Cadê? Não, ele parece realmente... Ah, não, não. Esse aqui que é o Kraken. Eu não acho que seja o Devorador de Mentes, não. Eu acho que esse é o Kraken. Esse aqui parece mais aquático. O outro, galera, que é esse aqui, ele que é o Demogorgon evoluído. Olha ali a bocona dele. Nossa, eu tô moscando. Mas olha esse daqui. Vai, eu vou spawnar aqui mais um desse, mais um desse pra quem quiser se transformar, tá bom? Eu vou me transformar nesse aqui agora. Nossa, esse aqui é ruim de morrer, hein? Esse aqui é ruim de morrer. Vai, vamos lá então. Vou me transformar no próximo que é o Mais Bala de Todos, meus queridos. Olha lá. Olha lá como é que ele anda, Johnny. Esse aqui é o Aracnid. O que você tem medo? Cole, ele tem muita vida, Cole. Vai, deixa eu ver aqui. Tem muita vida, Cole. Game mod zero. Nossa, o tanto de vida que ele tem. O Demogorgon também tem, Fih. Será que o tapa dele é muito forte? O que você trouxe, hein? Eu preciso colocar ele em primeira pessoa. É. Morreu. Caramba, como foi que matou? Eu usava espada. Eu usava espada. Eu usava espada, né, Cole? Como é que matou? Ai, pet. Sai. Sai. Aê. Matei tudo, matei todos. Meus queridos, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Esse mod aqui é incrível. A gente consegue se transformar em qualquer mob do Minecraft. A gente se transformou no Demogorgon zumbi, que é esse bicho aqui que o nossozinho tá transformado. Muito massa ele, ó. Olha lá que massa, mano. Olha a boca dele, Demogorgon. Meu queridão, bala demais. Fechou? Mas este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, se você nunca é muito importante, tá? Ou a tumba, farol, voltará pra tumba. Valeu, falou e fui!